Ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, que eu já venho de ter, independentemente da posição que ele se ligava a mim, independentemente do Magno de Cabral, que é do Congresso Nacional, todos eles que devem demonstrar compromisso com o povo do dinheiro, ele gostou, quando ele foi desafiado, ele gostou. E é esse Congresso, o Direito à Esquerda, o Museu do Novo Cantador, Mulheres e Homens, Mulheres de Libra, esse Congresso que encosta o novo presidente é a carga da Sociedade Brasileira. Eu, 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 eu. com isso. Pois é, nos vamos. E começamos a achar melhor o seu conversa. E eu sei que dizem quatro minutos para chegar. É o único exigido de um deputado ou de um senador com padrão de uma proposta do Governo da Casa. Não é obrigação de vocês, não é obrigação de vocês. É obrigação de vocês. É estudar, é debater, é votar contra a favor, mas sempre devem votar. E o resultado final da nossa ação é fazer o que o povo brasileiro veja melhor. Eu tenho certeza que... A rainha certa enxerga para trás. A deus. Porque o povo brasileiro é capaz de fazer o que o progresso é que o povo brasileiro é capaz de resolver o problema do povo brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.